Música Música Não sei mais para onde correr Num país onde tudo é violência Esquerda ou direita tudo é corrupção Sofrimento e decepção Muda o governo, nada melhorou Tudo continua como sempre foi Muda o governo, nada melhorou Tudo continua como sempre foi Música 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 Putos são políticos Putos são políticos Putos são todos os políticos